Olá, bom dia! Preparados para mais uma receita? Mais vale tarde do que nunca! Para quem me pediu esta receita da torta de frango Que é muito simples, mas é muito boa Eu começo por partir os legumes Aqui tenho cebola Cogumelos Corjete Ervilhas que já estão cozidas Pimento vermelho E o frango então já cozido e desfiado Numa panela coloco azeite E vou dourar a cebola Um pouco, só para amolecer Depois junto a corjete Pimento Os cogumelos Depois junto um bocadinho de água Para cozer melhor E junto as ervilhas E o frango E pode desligar o fogo No liquidificador Vou bater 3 ovos Uma chávena Uma xícara de leite Uma xícara de farinha E sal a gosto Bater um pouco Depois eu achei que a massa estava um bocado fina E juntei mais 3 colheres de farinha Farinha de trigo Sem fermento Depois numa taça de ir ao forno Um tabuleiro Coloquei alguma massa por baixo Coloco o recheio Não precisam dos legumes Estar muito cozidos Porque eles não vão cozer E junto o resto da massa Por cima Se quiser, se gostar Pode colocar queijo ralado E vai ao forno Mais ou menos 30 a 40 minutos Até ficar douradinho E cá está A nossa torta de frango Muito simples Muito fácil de fazer Mas é muito boa Pode acompanhar como quiser Como pode comer só assim Espero que vocês tenham gostado De mais uma receita da luz Obrigado por estarem aí desse lado E bom apetite E bom apetite